Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, eu vou contar sobre o meu curso de habilitação em podiatria clínica. Quem me acompanhou nas redes sociais viram o quanto eu trabalhei, mas assim, o quanto foi gratificante, o quanto foi importante e essencial no meu curso de estomaterapia. Esse curso veio para me trazer mais profissionalismo, também proporcionar o que é de melhor para o paciente e o que a gente mais quer é trazer um conforto, a pessoa se sentir bem, não só acolhida, mas bem atendida e a gente resolver o problema da pessoa e também ter a visão, a expertise da prevenção. O que a gente puder fazer para prevenir, a gente tem que fazer. E por isso que eu fui em busca do curso do melhor aperfeiçoamento na minha profissão. Eu já tinha o curso de capacitação em podiatria e aí eu fui fazer habilitação. Existe também a pós-graduação, mas a habilitação, gente, já me deu um norte muito grande e eu sei que eu vou poder ajudar muitas pessoas. O curso de habilitação em podiatria clínica é para enfermeiros graduados. Então, aquele enfermeiro que fez a faculdade pode fazer o curso de habilitação. E tem a capacitação também. Mas a habilitação, ela é mais profunda. Além da gente ter os cuidados com os pés, os cuidados com as unhas, aquela unha encravada que a gente chama de onicocriptose, ou aquela unha que tem fungo, que é onicomicose, também tem aqueles pés com deformidades e pode acontecer com uma doença. Exemplo, o diabetes, devido à neuropatia. E a gente acaba estudando sobre a biomecânica dos pés. E não para por aí. Se tem um problema, se tem um comprometimento naqueles pés, o que eu vou fazer para ajudar? E aí é onde o curso é especial. Porque não adianta eu tratar aquela unha, aquele calo, que é a hiperkeratose. Só que aí eu acabo vendo que a pessoa tem o tal do Joanete, que é o Alex Valgos. E aí, o que eu posso fazer? Ela tem uma calosidade debaixo do pé, que pode levar a uma lesão, aquela úlcera plantar. E o que eu posso fazer para evitar? O curso traz isso daí para a gente. O que eu posso fazer por ele? Entregar algo a mais. E aí a gente tem as órteses para ajudar e a gente aprende a fazer. Aí a gente tem as palmilhas, os calçados terapêuticos. E nesse curso vai ensinar a você dar o primeiro passo. Exemplo, precisa de um calçado terapêutico. Quem aí de vocês conhece algum lugar que faz? É complicado. Quem aí de vocês conhece um profissional que vai dar o primeiro passo para chegar lá naquele calçado terapêutico? E aí no curso ensina a gente fazer o molde com gesso, a gente caminhar para o local certo da confecção, a gente fazer as mensurações. Porque não é simplesmente eu pego e falo, ah, ele está precisando do calçado terapêutico. Não, para ser feito esse calçado vai precisar do profissional para dar esses passos, para enviar para a fábrica a prescrição correta. Como que é a pisada dessa pessoa? É uma pisada pronada para dentro? Uma pisada supinada para fora? Como que é o arco plantar desse pé? Ele tem calosidade? Que é hiperqueratose? O que eu posso fazer para amenizar? Entenderam o tão bom que é esse curso? O meu curso foi realizado em Americana, tá? No município de Americana, que é no interior de São Paulo. Na verdade, pela Stake Care. A Stake Care proporciona cursos maravilhosos, não só da podiatria, mas outros cursos, inclusive a confeccionar palmilhas. Então, quem quiser e tiver interesse, entra no Instagram, arroba Stake Care Cursos, que vocês vão ver. Existem franquias da Stake Care por todo o Brasil. Então, às vezes, vocês vão procurar no Instagram e vai ver Stake Care em vários locais. Mas é a Stake Care Cursos. Lá você vai entrar em contato com a equipe e vai ver quando vai abrir a próxima turma. O curso é tão maravilhoso, ele tem 180 horas de teoria e 72 horas de prática. Então, eu fiquei praticamente uma semana em Americana atendendo pacientes, tendo contato com aparelhos, coisas novas. Exemplo, o podoscópio, que é maravilhoso. A gente tem dimensão de como que é a pisada desse pé. A gente consegue avaliar os pontos de pressões, além de outros aparelhos. E além da prática, a gente tinha aquele momento de discussões, de casos, voltar na teoria. Tudo isso torna-se o curso muito rico. E além do acolhimento da equipe, da professora Sueli Tuller, da Carla, e a equipe toda, como a Luzia, que esteve do nosso lado, que já trabalhou lá. Então, quando tem curso, ela vai lá dar um apoio. A Cícera da recepção, a Amanda do administrativo. Gente, que equipe maravilhosa. A gente acaba tendo amizade com a equipe, e sem contar amizade com os nossos amigos aí, espalhado pelo Brasil. Então, isso acaba fazendo amizade com pessoas de outros estados, troca de conhecimento. Tem melhor que isso? E eu preciso deixar registrado aqui o carinho imenso pelas minhas amigas. Eu acabei fazendo essa amizade durante o período de prática lá em Americana, que é a Ariane, a Ana Paula, a Mariana. Vocês moram no meu coração. A gente compartilhou muitas coisas. Inclusive, a gente tem um grupo, e olha, muito bom, porque uma ajuda a outra, no incentivo de comprar as coisas, na parte de empreendedorismo. E é isso que é importante. Então, gratidão, meninas. Então, assim, por que eu vim falar um pouquinho do meu curso? Porque vai ter novidades. A Elisandra aqui não vai atender somente a estomaterapia. Eu já fazia alguns atendimentos de podiatria, mas agora, com certeza, o meu atendimento vai ser mais diferenciado. Então, pra você que tem alguma deformidade nos pés, com certeza eu vou poder te ajudar. Então, gente, logo, logo eu vou estar anunciando lá na rede social vizinha os meus atendimentos e o que eu posso estar entregando de melhor pra vocês. Gente, então, é somente um relato. Se você é enfermeiro, tem vontade de fazer podiatria, não tenha medo e pode ter certeza. E isso vai te ajudar e muito, e ajudar muitas pessoas que têm comorbidades, que pode levar a algum comprometimento nos pés. E pensa, os nossos pés, como eles são importantes pra gente. A gente tem que dar o melhor pros nossos pés. Ele aguenta a gente o dia todo e muita gente não dá nem importância e nem sequer olha direito pra ele. E tem que olhar pra ele todos os dias. Que são as orientações que eu tenho aqui no YouTube. Sempre eu tô falando pros pacientes que têm diabetes, que têm que olhar todos os dias. Porque a gente tem que fazer a prevenção. Trabalhar sempre com a prevenção. Ah, aconteceu algum tipo de lesão? Vamos tratar. Mas a gente já trata desde o início. Não vai esperar complicar. Eu espero que eu tenha plantado uma sementinha aí em você que tem um pouquinho de vontade de trabalhar com essa área. Ou você que é enfermeiro e estomaterapeuta. Pode ter certeza que isso vai agregar e muito no seu currículo e ajudar muitas pessoas, que é o que a gente quer. Então é isso, gente. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você ainda não me segue lá na rede social vizinha, eu vou deixar aqui o endereço. Se você quiser contratar o meu serviço, tanto online ou presencial, eu vou deixar aqui o meu contato. Eu atendo São Paulo e Guarulhos. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, está esperando o quê? Se inscreva, ative as notificações. Todo domingo, 10 horas da manhã, tem vídeo novo pra vocês. Tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.